Olha só, dá uma olhada, Fiorino, gente, um carro utilitário, pra você que olha, tem empresa, precisa carregar, se locomover, né? Super espaço, a Fiorino agora já é flex, motor 1.3, você vai comprar a Fiorino e outra garantia que eu te dou, hein? Melhor preço de Fiorino e pronta entrega de Curitiba tá na Super Fiat, porque a Super Fiat é campeã de venda de utilitários, então é aqui que você vai comprar a Fiorino, pronta entrega, sai pra trabalhar, vai pagar R$34,900, olha o preço, hein? Pronta entrega, R$34,900, ou vai fazer aquela campanha da metade das 24 primeiras parcelas, vai pagar R$434,00 a metade das 24 primeiras. Imagina! Pra sair já trabalhando e pagando essa parcela. Olha, tá vendo? Tudo isso é Super Fiat pra você aproveitar aqui na Monell Ribas. Fiorino, a estrada é na Super Fiat, não esqueça disso. Monell Ribas, próximo ao portal, Tibaginho, Capisconde e Guarapuava, telefone 32219000 e o site fiatsuper.com.br. É toda a linha, Fiat? Toda. Pra você, vem.